Na presa, no vento, na praça Te abraça, que passarei Na lama, no vinho, monograma com vocês Tchau, 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 t Sou força animal ancestral Me chama, me enclama Percebo o amor e desejo ficar com você Chacareta, boca louca De morar, de morar na sua barriga Vem me engolir com seus beijos Vem matar o meu desejo Chacare, chacare, chacare Chacare, chacare Chacare, 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 chacare, chacare